Você falou que a primeira vitória ela viria, que não havia aquela necessidade da pressa, daquele desespero, que ela acabaria acontecendo até pelo que você tem do seu trabalho aqui com o grupo de jogadores. Mas dá pra dizer que aquela puxadinha de orelha que ela saiu lá em Santa Cruz, ela também surtiu efeito de alguma maneira, quando você disse que a equipe tem que ter entrega, ela tem que ser daquela forma como ela se acostumou e acostumou o próprio torcedor na temporada passada. Bom, a questão da minha conversa em Santa Cruz do Sul foi um pouquinho deturpada, mas é óbvio que nós sabíamos que, em termos de ritmo e de competição, já estava na hora de o time voltar a trabalhar um pouco mais dentro da identidade que a equipe construiu. As equipes se constroem do seu jeito, a nossa se construiu assim. E nunca faltou vontade para a equipe para ser aquilo que ela vinha sendo. O que faltou foi um pouco de entendimento do que era aquilo para a gente voltar a ser. Hoje nós voltamos a fazer coisas importantes. O adversário, por exemplo, quando terminou o primeiro tempo, estava 55 de posse de bola para nós e 45 para o adversário. Não estava uma diferença tão significativa assim, mas mesmo com aquela posse de bola nós não deixamos o adversário concluir, não deixamos o adversário chegar no nosso gol. E isso é importante. Saber como você defende, saber conduzir as coisas para um lugar melhor para tentar tomar bola, ter um pouco mais de paciência, não querer tomar bola de peito aberto no campo aberto é mais difícil. Então a gente voltou a ser uma equipe que realizou melhor as tarefas do jogo e saiu na frente, não tomou gol a três minutos como vinha tomando nos dois jogos anteriores. Então vocês viram hoje aparecerem espaços atrás da defesa do adversário que nos outros jogos não apareceram. Essa é a vantagem de você abrir o marcador, de sair na frente. É importante a gente não tomar gols como vinhamos tomando nos jogos anteriores. Então isso vai mudando a situação de uma partida. E ela foi melhor executada porque a gente foi mais inteligente, a gente foi mais entendedor de como somos e como tínhamos que nos comportar. Mano, a janela tem um pouco mais de tempo indo até ela fechar. E dentro desses três jogos que o Inter fez no Campeonato Gaúcho já deu, para ter uma noção de qual a área do campo que o Inter mais precisa contratar é aquela que você já vê como essencial para o restante da temporada? A gente não trabalha assim, a gente não fica divulgando aquilo que a gente pensa, ou isso ou mais aquilo. Vocês fazem as análises de vocês, vocês também têm uma ideia do que a gente pensa. Mas eu não vou abordar isso aqui publicamente porque não tem sentido, seria um desrespeito com os jogadores que estão no grupo. Eu respeito muito os jogadores que eu dirijo, todos eles, porque eles trabalham muito. Estão trabalhando a 40 graus de calor todo dia, temos só jogadores que trabalham e trabalham bem. Então, eu tenho o máximo de respeito por eles e quando nós contratarmos alguém, vamos conversar sobre a contratação da mesma maneira que conversamos sempre abertamente. Mano, pela experiência que você tem, você sabe o impacto que gera quando o treinador ele faz alguma crítica ou algum apontamento a um jogador publicamente. Na última coletiva, você falaste do alemão e fez a sua análise em cima do que o alemão não estava rendendo. E a partir daquele momento, se gerou também a leitura de que se o Mano criticou o alemão na entrevista, ele vai colocar para jogar para não fritar o alemão. E hoje a gente viu o alemão no banco e o Pedro Henrique começando o jogo e o Inter construindo essa vitória. Qual o cuidado que você tem ou que você acredita que precisa ter para não fritar o alemão externamente quando esse tipo de situação acontece, de apontar uma situação de maneira transparente do que aconteceu no jogo e precisar tirar ele também do time? Vou começar a dar entrevistas em português de Portugal, porque eles criticam os jogadores abertamente e vocês acham bonito. Dizem que é personalidade, dizem que nós passamos a mão por cima dos jogadores e eles é que estão certos. Isso eu ouço toda vez que alguém faz. E eu fiz uma observação que era pertinente. E eu não fiz uma crítica pessoal, na minha opinião. É que alguém quis levar para uma crítica pessoal. Alguém quis dizer que o alemão não estava trabalhando. Alguém quis dizer que eu tinha dito isso. E não foi isso que eu disse. Posso repetir a frase. Eu disse que a gente estava... Aliás, a pergunta era se eu estava pedindo um jogador para o lugar do alemão. A pergunta era boa, mas eu disse que eu não estava pedindo um jogador para o lugar do alemão. Eu estava pedindo mais alemão. Porque o time precisa. O homem de frente é um jogador importante na equipe. Aliás, todas as funções são importantes. E quando um jogador ainda não consegue executar, fica faltando aquilo para a equipe. Então, eu disse que eu estava precisando mais alemão. Não estava dizendo que eu precisava outro alemão. Não estava dizendo que eu precisava um isso. Nem nada. Então, tem que parar com esse negócio de querer fazer... Tumulto. Ganhamos. Tumulto. 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 Obrigado.